E agora é hora do nosso quadro que dá água na boca. Você vai aprender a fazer uma torta de paçoquinha. Partiu cozinha! Olá pessoal, eu sou Daniela, chefe confeiteira, proprietária de um estabelecimento onde vendemos produtos doces e salgados. Hoje estarei ensinando para vocês uma torta de paçoquinha. Uma torta fácil e prática, típica dessa época do ano. Partiu cozinha! Para os ingredientes da massa, iremos utilizar 200 gramas de bolacha maisena, 100 gramas de manteiga sem sal e 5 paçocas de ruma. Para o recheio, 400 gramas de creme de leite, 790 gramas de leite condensado e 500 gramas de pasta de amendoim. Para a decoração, paçocas a gosto e amendoim. Vamos dar início à preparação da massa, triturando as 200 gramas de bolacha maisena. Agora, iremos acrescentar as paçoquinhas e triturar novamente. Ela estando bem triturada, iremos acrescentar a manteiga. E mais uma vez, iremos colocar para triturar. A massa já está preparada. Iremos colocar em uma forma de 20 centímetros. Iremos amassar e colocar essa massa também nas bordas. Deve ser uma forma de fundo removível para poder depois essa massa desprender do fundo. Agora, iremos levar a massa ao forno pré-aquecido a 200 graus por 5 minutos. Agora, iremos fazer a parte do recheio, onde iremos utilizar 2 caixas de leite condensado, 400 gramas de creme de leite. E agora, o último ingrediente, que é a pasta de amendoim, 500 gramas. Com o forno ainda desligado, iremos mexer essa mistura até ela se dissolver para, então, darmos continuidade. Depois de homogenizado, iremos ligar o forro em temperatura média até o ponto de recheio. Chegamos no ponto. A massa já cai em blocos. Agora, irei colocar em um recipiente e aguardar esfriar para, então, podermos colocar na massa. Com a massa pronta, agora iremos colocar todo o recheio na massa. E agora, nós vamos para a finalização. Agora, para a parte de finalização, iremos utilizar paçocas a gosto. É só triturar por cima. E também iremos utilizar um pouco de amendoim triturado. A finalização vai de acordo com a criatividade e o gosto de cada pessoa. Aqui já está finalizada a nossa torta de paçoquinha e o pessoal já está aguardando para a degustação. E essa foi a minha receita do Partiu Cozinha de hoje. Um grande abraço a todos! A gente vai dar um pouco de amendoim triturado. A gente vai dar um pouco de amendoim triturado. E aí não vai dar um pouco de amendoim triturado.